Vamos lá ver quem ganhou, olha aqui ó, 67% oração do jovem triste, tchau gente, bora lá. Eu tanto ouvia falar de ti, por isso hoje estou aqui, eu sempre tive tudo que eu quis, Mas te confesso, não sou feliz, calça apertada, de cinturão, toco guitarra, faço canção, Mas quando eu tento me procurar, eu não consigo me encontrar, Escondo o rosto com as mãos, e uma tristeza imensa, me invade o coração, Já, já não sou capaz de amar, e a felicidade, cansei de procurar, Por isso eu venho, buscar em ti, o que eu não tenho, o que perdi, Vestido em ouro, te imaginei, e tão humilde, eu te encontrei, Cabelos longos, iguais aos meus, tu és o Cristo, Filho de Deus, Tanta ternura, em teu olhar, tua presença, me faz chorar, Eu ergo os olhos para o céu, e a luz do teu amor, me deixa tão feliz, Se, se jamais acreditei...